Quem matou Marielle não foi apenas quem apertou o gatilho. Quem matou Marielle foi quem planejou a sua morte, foi quem desejou a sua morte, foi quem contratou, foi quem politicamente desejou eliminar Marielle. É muito importante para o país, mais do que para o Rio de Janeiro, é muito maior do que o interesse do pessoal, é muito importante para o país saber quem mandou matar Marielle. Qual o objetivo político, qual a motivação que existiu para matar Marielle? Este é um crime contra a democracia. Este crime é um crime contra a democracia. Se nós não descobrimos a razão, a motivação da morte da Marielle, a gente não tem democracia nesse país. Não é porque a Marielle era de esquerda, não é porque a Marielle era do pessoal. É porque há um grupo político no Rio de Janeiro, no século XXI, capaz de matar, como forma de fazer política. Isso é inaceitável.